Santo Antônio Keco K1 para sua Toyota Hilux 2015 Esse Santo Antônio que vai nas furações originais da caçamba É o novo modelo da Keco, o modelo mais atual Com o design clássico do Santo Antônio Keco Lembrando que a Keco é a maior fábrica de acessórios para picapes da América Latina Você possui uma garantia diferenciada de 3 anos E esse Santo Antônio já vem com a grade vigia Vem com espaçadores para capota marítima E é o único produto no mercado que serve como amarração de carga E para quem não sabe, o Santo Antônio não é só para amarração de carga Serve para proteger a cabine da sua picape Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV